A verdade é que as feridas elas doem, mas ensinam. Olha o que a Bíblia diz, os vergonhos das feridas purificam do mal, e os ações, o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, versículo 30. Quem não aprende com a dor, não aprende de forma nenhuma. As feridas elas rasgam, não apenas a nossa carne, mas também elas abrem sucos em nossa alma. As mesmas feridas que doem também curam, ao mesmo tempo que sangram em nosso corpo, também fazem essa uma assepsia em nosso íntimo. Os castigos curam nossa maldade e melhoram nosso caráter. Os ações limpam as profundezas do nosso ser. A disciplina, no momento em que ela é aplicada, não é motivo de alegria, está escrito lá em Hebreus, mas de pesar, porém depois se produz um fruto pacífico e promove a justiça. Ao mesmo tempo que essas feridas arrancam lágrimas dos olhos e da alma, que elas também lavam o nosso interior. Os vergonhos e das feridas purificam do mal. Os açoites purificam o mais íntimo do nosso corpo. Aprendemos mais no sofrimento do que nos dias de festa. É o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes. É no vale da dor que somos matriculados na escola do quebrantamento. É na bigorna. Um dos minúsculos ossos do ouvido. Do sofrimento que somos moldados. A imagem de Cristo. É na prensa de azeite. No jet semane da vida. Onde suamos muitas vezes sangue. Onde muitas vezes choramos copiosamente. Que experimentamos o consolo que excede todo entendimento. E nos levantamos para triunfar nas maiores batalhas da vida. Deus não nos fere sem uma causa. Não. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Não. Nossa leve e momentânea tribulação. Produzirá para nós um eterno peso de glória. Acima de qualquer comparação. É o que a Bíblia nos afirma. Que nós possamos guardar esta palavra no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.